Tudo bem pessoal? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer terrários de um real, que custam um real, né? Eu sou o Rogério Evaristo, eu tenho vários cursos de como fazer formas de silicone, como fazer formas de vasos de suculenta, como fazer formas de terrário. E hoje vocês vão aprender a fazer esses vasos assim, esses terrários aqui. Ele custa um real para vocês fazerem, né? Então, a gente tem vários modelinhos, vocês podem fazer redondo, vocês podem fazer desse formato, podem fazer de tamanhos diferentes, né? Maior, menor. Então, hoje vocês vão aprender isso aí com nós, tá? Esse tipo de terrário, ele fica pronto, ele leva mais ou menos uns 35 minutos para ficar pronto, né? Então, se vocês tiverem, vamos supor, 5 forminhas, vocês vão fazer 5 terrários a cada 35 minutos por aí. Então, durante o dia dá muitos terrários, né? Vão ser quase 10 terrários por hora. Então, se vocês venderem a R$17,00, bem dizer R$170,00 por hora. Então, sei lá, para mim, aqui, na nossa fábrica, isso agrada muito. Se alguém quiser fazer assim também, tá? A gente está aí para ajudar. Então, o pessoal que quer fazer esses terrários para dar de presente ou para vender, para ter um lucro, né? Ou para enfeitar a sua própria casa ou para hobby, é um negócio bem legal porque, tipo, não gasta nada, né? Cada vaso aí vai gastar na faixa de R$1,00. Eu faço em gesso, tá? Se você quiser fazer em cimento, pode fazer em cimento também, tá? Eu vou ensinar no curso aqui vocês fazerem com gesso. Mas vocês podem trocar, pode fazer com cimento também, não tem problema nenhum. Esse curso a gente resolveu fazer porque o pessoal estava me pedindo muito uma maneira fácil, assim, fácil e simples de fazer uma forma. Eles queriam um vaso maior, então eu resolvi fazer esse curso aqui. É uma técnica que eu procurei e ninguém faz, eu inventei, né? Porque para fazer esse tipo de terrário com uma forma aí barata que custe R$5,00, eu acredito que eu não vi ainda, né? Eu tive que quebrar a cabeça e inventar porque a gente virou meio especialista em fabricação de formas. Aqui na fábrica a gente tem formas de estátuas, de vasos, de muita coisa. E esse aqui eu não tinha ainda, então eu resolvi fazer para botar na produção aqui na fábrica e aproveitei e fiz o curso para vocês aprenderem também. Ele é um terrário que vai custar para vocês R$1,00. Se vocês quiserem vender, vocês podem vender na faixa de R$17,00, tá? Entre R$15,00 e R$17,00 ele sem pintura, óbvio, né? Cru, que é o valor que a gente vende aqui na fábrica. Então, para quem quer ter uma rendinha aí vendendo terrário, né? Ele cru, né? Claro, porque ele com plantinha, né? Ele fica na faixa de R$80,00, R$100,00, né? Mas é um bom negócio para quem está em casa, quer um hobby, quer ganhar um dinheiro também, tá bom? Sempre que a gente vende nossos cursos, a gente dá toda a assistência para o cliente, para o WhatsApp. O cliente chama no WhatsApp e vai falar comigo mesmo, né? Eu respondo a todo mundo, tá? Então, vocês podem olhar aqui no site o depoimento dos clientes falando que o curso é bom, que eles gostaram muito e tal. Vocês podem conferir aí no próprio site mesmo, vão botando para baixo que vocês vão ver o depoimento dos clientes. Vão botando para baixo, vai ter meu WhatsApp e tem minhas redes sociais, principalmente o YouTube. Se vocês quiserem seguir, ver nossos outros cursos de formas de estátuas de gesso, formas de vasos de suculenta. A gente tem tudo aí no YouTube, né? Para quem vai seguir nós, clica no sininho. Toda vez que a gente botar curso novo, vocês vão poder acompanhar nós, tá bom? Então, espero que vocês façam mais esse curso com nós aí e fico muito grato. Tchau, tchau.